O Plano Plurianual Participativo teve mais uma plenária, desta vez em Sergipe, que concluiu a rodada na região Nordeste. O PPA Participativo vai apontar as prioridades para os próximos quatro anos e o governo federal quer contar com a sociedade para elaborar o documento. Para isso, estão sendo realizadas plenárias em todas as capitais do país, um espaço para os cidadãos apresentarem propostas e projetos em todas as áreas. Nesta quinta-feira, o evento ocorreu em Sergipe. Nós estamos concluindo aqui o giro do Nordeste, que foi aberto pelo presidente Lula. O primeiro evento do PPA Participativo foi na Bahia. Semana que vem, concluímos o giro da região Norte. Já concluímos o Centro-Oeste. E vamos finalizando no Sul-Sudeste até 14 de julho, quando o presidente Lula encerra o PPA Participativo. Em Sergipe, demandas por saúde, emprego e infraestrutura estiveram entre os temas abordados pelos movimentos sociais. A plenária também foi palco para a reivindicação de demandas ligadas à defesa dos direitos humanos. Não dá mais para pensar um país sem a participação da comunidade LGBTQIAPN+. Venho representando o movimento organizado de Sergipe para trazer o PPA propostas relacionadas à saúde, empregabilidade e casas de acolhimentos para a nossa população em situação de vulnerabilidade social. Ministros participaram do evento e destacaram a importância da sociedade ser protagonista na construção das políticas públicas brasileiras. Nós estamos aqui por uma simples pergunta. Que Brasil vocês querem para os próximos quatro anos?